Um estudo publicado numa importante revista científica de infectologia concluiu, por meio do mais alto nível de evidência, que a ivermectina não funciona no tratamento da Covid-19. Pesquisadores fizeram uma revisão sistemática de estudos. Eles escolheram ensaios clínicos publicados e pré-impressos, avaliando os efeitos do remédio em pacientes adultos com coronavírus. Ao final, os autores concluíram que, em comparação com o tratamento padrão ou placebo, a ivermectina não reduziu todas as causas de mortalidade e tempo de internação em estudos com pacientes, principalmente com sintomas leves.